Já se ocorreu que ciclismo e vela Podem ter uma conexão? Olha, Álvaro Aqui no Brasil a gente sabe que tem muita conexão Vários dos nossos velejadores Pedalam também Vários das nossas provas de Grand Fondo Amadora são organizadas Por velejadores Mas tem muito mais conexão do que isso E a Fórmula 1 da vela Que é a America's Cup As velas são Praticamente movidas a ciclistas Como é que é essa experiência Do Cyclor, do programa que o nosso ouvinte Vai ouvir aqui na sequência É muito interessante como O desenvolvimento dos barcos foi para um caminho Em que eles pudessem aproveitar Ao máximo a energia de todo mundo que estava ali E nesse sentido fazia muito mais sentido Que ao invés de usarem as mãos Os atletas começassem a usar os pés E foi assim que surgiu a posição do Cyclor Que é uma mistura de Cyclist e Sailor Ciclista e velejador E com essa posição de Cyclor A gente tem visto a migração De ex-ciclistas e ex-remadores Para essa Fórmula 1 da vela E hoje a gente entrevistou Um cara muito bacana Que é o Paolo Simeon Ex-ciclista de pista e de estrada Que inclusive já ganhou medalha No Campeonato Europeu de Elite Na perseguição por equipes E hoje é um Cyclor da Luna Rossa Prada Pirelli Team Um dos principais times dessa Fórmula 1 da vela A America's Cup E falando em Fórmula 1 Também no programa o Torben Grael Que é um dos maiores velejadores Cinco medalhas olímpicas Um monte de campeonatos mundiais E que já teve com a Luna Rossa Em duas vezes no America's Cup Em 2000 e 2013 Então a gente tem duas dimensões aqui Um deus da vela brasileiro Da família Grael Que inclusive está na terceira geração Com as filhas dele indo para Paris E um cipassíssimo italiano Que de novo Eu estou começando a pensar aqui Que essa história de eu fazer dieta Ana, não é muito o caminho Porque de novo é alguém que ganhou peso Para ganhar performance Curiosamente é a segunda entrevista Que a gente faz na mesma semana Em que peso é um fator muito importante Para o ciclismo E não na ordem que a gente está acostumado Essa entrevista está bem legal E cheia de curiosidades Para quem é apaixonado por ciclismo E nunca pensou Que pudesse escutar um programa Sobre vela Então se bora Ajusta a vela E entra nessa roda Porque a America's Cup Na Gregário First of all Paulo, grazie mille Thank you very much For coming to our show The Gregário Podcast Is usually based off Cycling interviews And programs But It's very nice That we have A former cyclist Now related to Sailing In our show Because It's very curious What you've been doing With the cycler position And we want to know More about it So thank you very much Can you tell us A little bit About your previous experience As a cyclist Like all the track cycling And road cycling In your background Please Yes, for sure Thank you too For having me here I'm so happy And about my previous life On cycling I started cycling At 10 years old And then in my career I did both track And road cycling And I did 7 years As a pro cyclist And before I was mostly A track cyclist And I did Some world championships I win The European championship World cup And then on road I was a sprinter But also I was good On small climb Because large climb For me Was So hard Also Because my body weight Was just below The 79 80 kilos And then Climbing at More than 72 kilos Is really hard And Yeah, we just met Jonas Abraham In the show yesterday So Yeah, he's the one Who's been climbing With 78 kilos But it's pretty amazing Because we're not used To that type of Body weight In climbing But You were very modest You had a European medal In the track pursuit Right? Yes Track pursuit And then In Omnium Right now Omnium Is only for Bounce races But before It was a Different format It was in Two days Three Three proof In the first days And three in the second And was a mixture Between Like how to say Team push Like individual pursuit 200 meter sprint And then Point race Elimination race And then Was like Like the Like the real world That come from Latin language Omnium Is everything Is all about Everything And it was For taking out The rider That was Not the best In In every proof But was The one That is As the average That was Better And then I love it For So For it So now Since you've retired You worked a little bit more With cycling And then You came to The America's Cup To sailing How did that Come from Like how did you know About the cycler position And ended up Showing up And trying to get In a boat For the America's Cup Yes It's a strange Strange history Because When I quit With cycling In 2021 I had a contract With a Chinese team But due to For COVID Pandemic Everything Was closed And Anyone Can Go in And for So I say Okay I quit And A friend Tell me That on Gazzetta dello Sport That is one of the most Famous newspapers Speaking about sport In Italy Told me That he read He read That Sailing Is looking for A cyclist And I say Sailing is looking for cyclists It's really strange It's really strange So I Did a research On Google And I see That the New rules For The Cup Was that In every boat Will be For Cycler That is a mixture Between Cyclists And Sailor And they say Okay Let's try I send An email And after 10 months I get An answer Back And they Told me That if I Can do Some tests I did Some tests And The Wats That I Produced Was good After that I go to Cagliari Where is Our Headquarter I did Some more Some more Tests And I Start Three months Later I Start Working And Working Training And We are here Barcelona Right now And I'm Really happy So what are The main Differences How is it Like to Ride a Bike A stationary Bike Obviously On a Boat So it's Really strange Yes Because it's Like Pedaling The indoor Like An indoor Pedaling But it's So strange Because the Boat And the Sea Is not Static But every Time The balance Moving And also What you Have from The boat Because all The sails Are moved By Hydraulic Cylinder And then You feel That this Cylinder Move That all The tension And it's Really strange So you Are in A static Position But the Boat Really Move A lot And all The time Moving So it's Like a Strange Ride On the Bike Have you ever Had Sea-seek While riding In one Of the Regattas Yeah So It's Also It's Really hard Pedaling On the Boat Because it's Not like For example You go out For a bike Ride You know That for example After 10 kilometers You have A 3 kilometers Climb But here Everything Depends About the Wind Because sometimes Could be Really easy Pedaling But other Times When there Is light Wind And a lot Of waves Is the Worst The worst Combo For us Because We have Our head Rate Not less Than 180 And it's Like doing A sprint For 30 35 minutes And after That we Are Destroyed Really So tell me A little Bit more Because Like most Of our Listeners Don't know About the Regattas In America's Cup How long Do they Last How many Regattas A day How many Races A day You do How long Is the Effort You do While Riding The stationary Bike On the Boat Like Is it A continuous Effort Or do You do Many Sprints How Does It Work Yeah So Regattas Is more Or less From 25 To 30 Minutes And It's A strange Strange Type Of Cycling So I Can Say That If You Have To Link The Effort We Had On The Boat With A Cycling Discipline Could Be Mostly On Track Or Cyclocross Because It's Not Like A Resistance Effort But Required A Lot Of Sprints And For Example When We Do Sprints We Reach 1600 Wats On The Maximum Power And Then We Have To Keep Also For Two Minutes Like 600 Wats And We Have To Train Mostly On Intraval Training Because What Is Required Is That The Lactacid Capacity And We Have To For Example Because It's Not Like A Normal Road Race Where Have To Wait In Or To Do The Sprint Or To The Climb At Your Best But It's Like That In Some Situation When The Wind Come Or Where The Wind Is Blowing Down We 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 To Go Full Gas And It's Like It's Really Strange It's Really Strange This One And Compared To The Cycling Yes We Pedal It's Cycling But It's Completely Different Also Because The Main Goal Is Completely Different And This Is Why Sometimes For Me At The First Days I Try It's Really Strange Because Normally I Ride For Saving Energy For Doing Sprints On The Last Three Minutes And Then Here Maybe Sometimes You Start And After Five Minutes You Are Completely Run Out Of Energy And Now But After That We Are Continuously Speaking With Our Trimmers With Our Hemsmen And We Can Say Wait Okay We Are Good Hey We Are A Wait A Minute Or Doing A Tuck Or A Jib A Little Bit Easier In This Way We Can Recover A Bit And What Does The Bikes On The Boat Control Exactly Like Going Up And Down The Sales What What Else Do You Work For On A Boat While Riding Yeah So When We Pedal Our Energy That We Produce Is Used To Moving A Pump This Hydraulic Pump Put All The Oil Inside Hydraulic System And With This Hydraulic System As Match We Pedal As Match The Pedal The Pressure Increase So In This Way They Can Use They Have A Lot Of Button In Order To Decide In Which Way They Have To Trim The Sales And With The Hydraulic Pressure That To Produce Hydraulic Pressure And What About The Speed Related To Cycling I Mean When You Are Cycling On A Track You Are Mostly Going Above 60k An Hour On The Roads Above 40k 50k An Hour And 80k An Hour In A Sprint And When Compared To The Boat Speeds Well I Know We Normally Talking Not But I Will Ask You So That Our Cycling Fans Can Understand To A Little Bit For Case Now So These These Type Of Boat Are Super Super Fast And Normally If You Have A Wind About 10k That Means About 20km For Hours Normally The Knots Are Half Of The Kilometers For Hour So 10k 20km For Hours With A Boat If You Have A Down Wind You Can Sail Also At 38 30k So Means That You Can Triplicate Or Quadruplicate Your Wind Speed And During Manoeuvres For Example When You Do Manoeuvres Like A Bear Way Or Round Up When You Have To Move Around The Marks Over There You Feel That The G Force Is Pretty High It Like Doing A Knife In The Mountain At 50 55 Kilometers For Hours And Then You Feel That We Have To Put Our Body Moving In Order To Prevent The Acceleration The Lateral Acceleration That The Boat Give Us And In These Points Where You Turn Around The Buoys Do You Also Have To Sprint To Increase The Pressure On The Hydraulic System Or Is It Like More Of A Wind Thing Or Specific Moments Of The Race No Normally One Of The Easiest Part When We Go Straight Line When We Go Straight That One Is One Of The Moment That We Can Recover A Bit More Or Less In That Part We Push Between 200 And 300 WOTS More Or Less Which Would Be A Downwind Right Because If You Are Sailing Against The Wind With A Headwind Then You Have To Do Like Doing 45 Or Angled Section Yeah Yeah Normally Yes There Is An Angle For Upwind And Angle For Downwind If You Go Upwind It Is Like Angle More Close If You Go Downwind It Is A Little Bit More Opened Because In This Way You Can You Can Produce The Right Speed But Also Doing The Less Distance In Order To Reach The Marks But For Us Normally The Worst Effort Is Doing The Press Start When You Have To Find The Right Position Also When We Have To Turn Around The Marks Over There It Is Really Hard For Us And Takes About 30 40 Seconds When We Have To Go No Less Than 600 Wats Because We Have Maybe For Example Doing A Big Sprint And Then Also We Have To Follow All The Requests That The After Guard So The Trimmers And Helmsman Ask Us On The Stationary Bikes On The Boats Are Like A Huge Tandem Bike For Four People Right And Where Does It Stay On The Boat Like Do You Have One On Each Side Of The Boat Do You Have Them I Heard They Used To Be On The Basement But Now You Get To Actually See Where We Going Yeah So Haas Like Other Four Teams We Are On The Two Sides Of The Boat And Then We Have In The Front The Trimmers The Second Position Helmsman And Then We Are On The Back Part Also Because In This Way We Can Stay Completely Cover From The From The From The Hall So In This Way We Are So So Higher And We Can Reduce The Drag Because When The Boat Riding At More Than 80 Kilometres For Hours Aerodynamic It's Really Really Important And Like Two Seconds Can Change Everything Because We Can Win Or Lose Just For Two Seconds And Then It's So Important The Only Team That Has A Different Position Of The Cyclor Is American Magic Then American Magic Has The Cyclor More Inboard They Are In The Center Of The Boat And Then They Are In A Recumbent Position Not Like Us We Are In A Normal Standing Position That's Impressive And I Also Heard That Well You Are One Of The Former Cyclists But I Heard Many Of The Cyclers Are Either Rowers Or Track Cyclists Mostly What Else What Other Specialties Have You Seen Coming Up As Good Cyclers In America's Cup So I Think That For The Type Of Effort That Is Required Like 20 20 Minutes The Most Important Thing Here Is To Find People That Can Generate A Lot Of Watts This Is Why Rovers Are Perfect Also Because The Wats Are Really Important But Another Important Thing Is About The Weight Because All The Crew Should Wait Between 680 And 700 Kilos So Means That All The Cyclists Should Be 100 For Example For Me It Was Really Hard Because Compared With Cycling I Gained 14 Kilos In Around 94 Now Yes More Or Less Yes It's Right Now Climbing For Me Is Harder Than When I Was A Pro Cycler Also Because I Don't Have The Same Endurance But Also Because The Weight Doesn't Help Me And Have You Ever Seen Speed Skaters For Example Doing A Cycler Position Or Did They Never Apply Speed Skaters Are Also Really Strong Also But I Think That Normally Watt Kilo Ratio But Here The Problem Is Also About The Weight Because There Are People That Maybe Has Like 6 Watt Kilo Ratio But They Weight Like 80 Kilos And Then They Are Too Light It's Completely Different From Cycling Where You Want To Find A Person That Maybe Is Skinny But Can Produce A Lot Of Watts Here The Most Important Thing Is Producing Watts Because More Energy Perfect And What About The Financial Side Of Racing In Sailing Instead Of Cycling Do You Think Like That's A Profession That Might Be Attractive To Future Former Cyclists As They Retire I Think That Could Be But I Think That Like Every Sport If You Just Looking Only On Financial It's You I Say You Lost The You Lost The Love Of Sports Because If You Come Doing Something New Is Financial Is Good About Financial You Lost Everything Because You Can Give Your Best In Order To Win The Cup Because You Become Like A Merchandery And Then It's Like It's Completely Different In Fact The Reality We Say Here With The Team Is Like A Family We Are 130 Person But Everyone Is Here From The Seven In The Morning Till We Don't Know Because If You Have To Finish A Job Till Midnight We So Stay Here And Everyone Help Also If You Can Help Cleaning The Basement You Clean The Basement Because Everyone Has Something To Do And This This Is I Think If A Person Has A Name That Is More Related With The Person To Stay With The Person To Stay In A Team Co-operate And Living The Dream Together Is That Main Goal To Stay Here And Doing This Well You Mentioned One Side Of The Fact Of Being A Professional Athlete With Out Of The Main Stream Sports Like Football Or Volleyball Whatever You Travel A lot You Hang Out A lot With This Family You Build Around Your Sport How Many Days A Year For Example You Normally Spend With The Team And Traveling And Racing So With The Team Normally We Spend Depends About The Work We Have To Do Because In The Last Year We Had Just Seven Days Of Holidays During Summer And Seven Days During Christmas Holiday And Then Every Day Every Maybe A Week But Maybe Maybe Two Weeks Depends About About The Goal Yes Everything About The Goal Of The Team Then For Example When We Had A Back Crack During Training With The Last Boat All The Teams Stay For 22 Days Working Day And Night In Order To Fix It Replace It And In Order To Be Ready For Sailing Again And And Like For Us As Cyclists We Are Not Only Sportsman Here Because We We Help We Help A Lot On Doing A Lot Of Jobs And Every Cycler Is Related With Different Department And Then We Are There We Help The Department And This Is Really Good For Us Because We Can Know A Lot Of Think About The Boat How The Boat Is Building How The Different System Works Hydraulic Electric All The Systems And Then When We Are Sailing On The Boat In We Are Just In Eight Person Maybe Working In So This Way We Can Problem We Can We Understand That For Example That There Is A Problem And Doing This Dionysus In This Way We Can Be More I Would Say Yes We Are Not Only Battery That We Are Going To Produce Energy But We Have Only Sailing 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 Preparation In Order To Help The Whole Team Also One Last Two Last Questions Two More Questions But How Many Cyclers Do You Have In A Team Do You Have Like Substitute Cyclers For Like If Anyone Has Like A Health Issue Or Something Like That Yes We Are In Nine Cyclers Also Because The The Meaning Is Having Spare Cycler You Know Really They Are Not Spare Cycler Because We Rotate Every Day We Rotate Because The Effort Is Really Hard And More We Rotate Is Better For Us Because We Can Save Energy Because For Example If During A Day There Are Two Regattas And The Only Four Cyclones Do One Two And Second The First Second And Third Regatta They Could Be Completely Out Of Energy For The Day After So In We Rotate Every Time And In This Way We Can Save Energy And Then Everyone Can Everyone Is Trained To Use This System And For Example If Someone Has A Healthy Problem You Jump On The Boat And You Know How The Boat Works Because If You Stay Only Spare And You Don't Jump In Never On The Boat When You Have To Jump In You Don't Know What To Do And Then This Is Perfect For Training And For The Is Perfect For Training But Also For Us Because We Are Nine We Train Together Every Day And Having Someone That Stay Stay On Shore Is Like I Have To Say Not Good For Us Because For The Group We Are A Group Of Very Good Group With The Cycler And It Good That Everyone Can Stay On The Boat And Living It I Will Extend To One More Question Because You Trained Together So Do You Do Some Road Cycling As Well As Part Of Your Training Or Do You Ride Stationary Bikes Wind Trainers And The Cycler Position No We Do Both We Do Both Yes Indoor We Did Mostly Three Times A Week But Road Cycling Two Times A Week Normally We Use Road Cycling For Large Ride Also Because Yes We Have To Do A Small Effort But If You Don't Have Endurance Training Once A Week For The Body We Say You Are Not Training Well Because You Have Also Used This Long Ride In Order To Train Our Endurance But In To Improve The The Movement The Pedaling Movement Because A Lot Of Cycler Here Are Rower And They Don't Know How To Pedal And This Is What I Work More With Them Because In This Way Right Now They Know How To Pedal And They Save A Lot Of Energy For Example In The First Four Month They Used To Put A Big Gear And Go So Low The Cadence So Low Because They Have A Lot Of Power A Lot Of Strength But Right Now That We Train A Lot On The Road We Understand That Having A Cadence More About 90 Or 100 When You Do To Out Effort Is Perfect Because In This Way You Can Yes Your Head Rate Increase A Lot But You Can Save A Little Bit Your Leg If You Have To If You Have To Do Something More Perfect One Last Question So We Can Finish Our Interview What Do You Like The Most About Riding Bikes On A Boat What I Like Most Is That I Would Say So The Cool Thing For Me When I Ride The Bike Is That Every Time I Relate Everything Not To The Walk Not To The Climbing Not To Everything But The Max Speed I Can Really Do By Bike So In Here Pedaling When We Are Doing Downwind And You See The Speed Pedaling It Amazing And When We Have The Opportunity To For Example Look Out Is Amazing Because You See This Boat Completely Flining And You See That Maybe When We Cross A Normal Boat You See That Maybe This Boat Is Riding Fast But We Are Passing It At 10 Times More Speed And It's Fantastic Really I Guess It's Like Freedom Yeah The Freedom Paul Thank you Very Much For Your Time Good Luck With All The Work And All The Training You Need For Being A Cycler And Congrats On This Amazing Position I E a conexão com o nosso Bruno Prada, que ajudou a fazer essa ponte aqui, que traz o Tour de France, o Letape do Tour para o Brasil. Torben, super obrigado pela brecha aí na tua agenda, na reta final de Paris, que está falando com a gente aqui sobre a America's Cup. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E só lembrando aqui, para quem de novo, outro planeta, Torben, cinco Olimpíadas com medalhas de ouro, quatro campeonatos mundiais com medalha de ouro, jogos pan-americanos, a Louis Vuitton, que é o que a gente vai falar, que é a eliminatória da America's Cup, e Volvo Ocean Race. Para não falar muito, porque eu tenho, além do ciclismo, acompanho o Vela, e comecei a acompanhar a America's Cup desde a sua experiência lá comprada em 2000. Quem olha de longe, duas experiências que você teve, a America's Cup e o Volvo Race, parecem barcos similares, mas são completamente diferentes. Então, se eu pudesse ajudar a diminuir a nossa ignorância aqui, estabelecendo em grandes linhas a diferença de um barco oceânico para um barco de match race, como é o caso da America's Cup. A America's Cup, ela tem esse nome, porque foi uma taça instituída pelos ingleses, numa daquelas World Fair, e foi feito, então, um convite a quem quisesse participar de uma regata em volta da ilha de White, que é lá no sul da Inglaterra, da Grã-Bretanha, e a regata era da volta da ilha. E tinham vários barcos ingleses participando, e o único barco estrangeiro que se inscreveu era um barco chamado America. E esse barco acabou ganhando a regata e levando a taça para os Estados Unidos. Para o Yacht Club de Nova York, né? Exatamente. E aí os membros do clube resolveram botar essa taça em disputa num sistema semelhante. Fizeram um livrinho que se chama Diddle Gift, que são as regras da Copa. E, antigamente, inclusive, você, para desafiar, como eles fizeram, você tinha que ir com o barco para lá velejando. Hoje não tem mais isso. Os barcos viajam em avião, na maior parte das vezes, no Antonov. E isso foi o início da America Escape. Por isso que se chama America Escape, porque ela começou com a América batendo a flotilha inglesa e levando a taça para os Estados Unidos. E depois ficou um recorde de anos sem ser derrotado os americanos. A taça acontecia, tinha disputa entre os desafiantes. E aí você tem uma série eliminatória. Quem ganha essa série eliminatória vai fazer a Real Copa, que é contra o defensor. Por anos a fio foram os americanos, até que os australianos conseguiram ganhar pela primeira vez. E, de lá para cá, a taça vem já trocando de vencedores com mais assiduidade. Os neozelandeses têm sido os mais bem-sucedidos aí na disputa pela Copa. Mas, quando eu comecei a fazer a Copa América, eu falava, vou fazer a Copa América na Nova Zelândia pela Itália. Na cabeça das pessoas. Ninguém entende nada. Mas é por isso. Agora, como compara um barco da Volvo Ocean Race, que você também já fez e ganhou medalha duas vezes, com um barco de America's Cup? O barco, na verdade, ele é escolhido em acordo com o defensor e o Challenger Record, que é o primeiro que faz o desafio para a próxima Copa. Então, eles escolhem o tipo de barco que vai usar. Durante muitos anos, no começo, eram barcos. Cada um fazia e tinha um limite que eram barcos enormes. E aí, a primeira vez que fizeram a classe, foram os J-Boats, que eram barcos ainda muito grandes, com mais de 30 tripulantes. e depois, por anos a fio, ficou os 12 metros. A Copa da Austrália foi a última vez que foram usados os 12 metros. E aí, de lá para cá, vem mudando também com mais frequência o tipo de barco. Mas os barcos que eu competi eram barcos, praticamente de 80 pés, mas são barcos feitos para correr uma regata ali de poucas horas. E são barcos que não navegam em qualquer condição. Eles têm um limite de vento, porque os barcos são muito no limite para ser competitivo naquela condição. Então, se o vento está muito forte, a regata acaba sendo cancelada. A regata de volta ao mundo não tem isso. O barco tem que dar a volta ao mundo. E você encontra lá de tudo, de zero a tudo. Então, são barcos que têm que aguentar essas condições difíceis. Você tem as pessoas ficando... Eu fiz uma etapa de 40 dias a bordo. São 10 pessoas a bordo por 40 dias. Então, você tem uma diferença muito grande de um barco que vai com 15 pessoas, mas faz a regata em uma hora e pouco. O barco não tem nem motor. O barco não tem nem mercado para a área de competição. E hoje, então, os barcos são mais radicais ainda, porque são barcos que têm uma tecnologia muito avançada, usando foils. Então, o barco não fica mais na água. Ele fica igual àqueles aerobarcos que tinham lá na Baía de Guanabara. Ele sobe da água com a pressão dos foils, diminui muito o arrasto, o atrito com a água, e com isso aumenta muito a velocidade. São barcos extremamente rápidos, com a tripulação bem reduzida também. Que, inclusive, conseguem velejar mais rápido do que o vento, pelo fato que eles estão voando em cima da água. É, porque a redução do atrito aumenta muito a velocidade. Tem dois tipos de barco. Tem um barco deslocante, que são barcos pesados, e aí a velocidade é muito em função do comprimento da linha d'água. É igual um navio. E tem os barcos que, com condições favoráveis, barcos com fundo bem chato, que eles planam, igual uma lancha. Chega uma determinada oportunidade, você começa a planar. Esses barcos são mais rápidos. Esses barcos com foils, eles têm o atrito reduzido sempre. E aí o que acontece? A velocidade do barco mais a velocidade do vento faz com que o vento que o barco percebe seja maior do que o real. Porque, por causa do ângulo, é velocidade contra o vento. Então, é como se o vento que o barco está recebendo nas velas ele é maior do que o vento que você está vendo se você tivesse parado. Igual você está num carro, quando você está andando, você põe a mão para fora, tem aquela força do vento. A mesma coisa acontece com o barco andando rápido. É por isso que ele anda mais rápido do que o vento. Porque ele tem a velocidade do vento, mais a velocidade dele, que dá um resultado maior do que a velocidade do vento. Agora, o nosso vínculo aqui com o ciclismo, para o nosso ouvinte não achar que eu estou delirando completamente, e arramo na desculpa para poder conversar com você, é de que hoje em dia, quer dizer, de um tempo para cá, tem uma função que se chama grinder, que no passado eram roldanas verticais e horizontais que são necessárias para movimentar as velas, e que no barco da America's Cup é um trabalho um pouco mais complicado, ou diferente, não diria complicado. E que tem soluções, e você me trouxe a informação antes da gente entrar no ar, de usar ciclista. E agora, na versão da America's Cup que está acontecendo em Barcelona, praticamente todos os barcos estão usando ciclista para essa função. Se eu pudesse falar um pouco da função do grinder, o que ela faz, e também de dar boa informação para quem acha que aquele ciclista ali está empurrando o barco, continua sendo um barco à vela. Boa. Então, a diferença de um barco pequeno para um barco grande, barcos de dimensão maiores, é muito grande na tensão dos cabos, da regulagem de vela, das escotas. É um barco pequeno, você tem uma pequena redução e você puxa a vela com a mão. Quando a dimensão vai crescendo, mesmo que você pusesse uma redução muito grande, é impossível você puxar a vela só com a mão. Aí você tem os mulinetes, a catraca, que é onde você enrola o cabo, e o grinder nada mais é que são as manivelas que assonam esses mulinetes. Então, isso vem lá de trás. Antigamente, os barcos mais antigos não tinham isso. Para puxar uma vela, enfileiravam uma galera assim e ia, igual nos filmes de antigamente, quando o pessoal estava puxando lá as velas. Depois foram desenvolvendo essa técnica das catracas com as manivelas. E o grinder é isso, porque é aquele movimento de moer o café, por isso que chama grinder, coffee grinder. Então, você, às vezes, para acionar uma catraca, você tem, no caso do barco que eu corri lá, tinha quatro pedestais interligados para puxar uma vela para dentro, que normalmente é a camada da Genoa. Cada pedestal vão duas pessoas, então, você tinha oito pessoas girando aquela catraca. Então, isso dá mais velocidade. Aí, numa das Américas Cup, com os 12 metros, a equipe sueca veio com essa ideia de usar as pernas. A perna. É muito mais forte do que o braço. E as pessoas, na época, ficavam embaixo do barco. Ou seja, eles nem viam o que estava acontecendo lá fora. O cara lá fora falava, porra, pedala aí, e o nego pedalava. Quando não precisava mais, você fricciona na catraca e fala para parar. Mas isso, por algum motivo, foi proibido na época. E aí ficou sem ser usado por muito tempo. Até os neuzerlandeiros voltarem com essa ideia, porque não havia nada que impedisse nas regras atuais e usaram na última copa. E nesses barcos atuais, a diferença dos barcos um pouquinho anteriores, como os barcos que eu competi, os barcos são extremamente rápidos e a variação de regulagem das velas é muito pequena. Então, você não tem uma amplitude grande de movimento da vela. A variação é pequena. A regulagem passa a ser, então, toda hidráulica. E aquele pessoal que está ali pedalando está simplesmente bombeando a pressão no tanque que vai ser usado na regulagem das velas, na parte hidráulica. que, inclusive, é uma bicicleta completamente diferente, muito difícil de pedalar, a que está se fazendo agora, porque ela não tem o flywheel, quer dizer, ela não gira solta, porque você está, inclusive, fazendo pressão no óleo dentro de uma bomba. quem está fazendo a bomba do acionamento da regulagem dos hidráulicos são os ciclistas, e a diferença do embarcador. Eles ficam praticamente dentro do barco, mas eles ficam cabecinha de fora lá. Então, eles estão prestando atenção no que está acontecendo também. É menos torturante do que quem ficava lá no porão que não tinha noção de nada, só ouvia um grito pedala aí, pedala aí, né? É um pouco mais civilizado, né? O cara está participando mais da regata. Eu acho que até vale o estímulo, né? Quando você vê que está fazendo uma diferença se você pedalar um pouquinho mais, eu acho que acaba fazendo diferença do que você ficar simplesmente pedalando sem saber o que está acontecendo. Eu acho que é muito melhor a situação atual do que a que foi trazida pelo Suécte, mas foi uma inovação grande na época, porque é muito mais eficiente a força das pernas em relação aos braços mesmo de uma pessoa muito forte, se você comparar a pressão de perna com o braço, não tem comparação. Torben, me corrija, mas a minha sensação é que teve um movimento do dono da Oracle, o Larry Ellison, quando, se não me engano, em 2013, ele resolveu disputar o America's Cup pelo Yacht Club de San Diego, e aí o número do orçamento foi para o espaço e hoje se diz que está além de 100 milhões de dólares o orçamento de um projeto de America's Cup. e hoje a gente vê os barcos que são quase aviões, com a quantidade de tecnologia embarcada, com a quantidade de o efeito do foil, que é maravilhoso de assistir, e eu pessoalmente vendo a habilidade de inclusive fazer a cambada ou ataque de bordo sem perder o planeio, mas, na tua opinião, e muita gente critica quando tem tecnologia, dinheiro, etc., se a essência do esporte ficou para trás. Você acha que esse é um risco que aconteceu na America's Cup? De que é mais tecnologia e menos velejo e menos marinheiro? É, o que acontece, a America's Cup sempre foi a vanguarda da tecnologia na vela, como é a Fórmula 1 para os automóveis, né, por causa do tipo de barco, das regras, né, que são convencionadas e tal, às vezes, a tecnologia vai evoluindo e você ainda está usando barcos que são mais antigos e já tem coisa muito mais moderna acontecendo, né, por exemplo, os barcos da Volta ao Mundo, né, na época que eu fiz a America's Cup eram muito mais rápidos do que os barcos da America's Cup, é, é, eu acho que é um pouco um problema, é, aí aconteceu uma evolução rápida nos barcos da America's Cup, é, e talvez tenha ido até um, um pouquinho, longe demais, né, então os barcos hoje são super tecnológicos, muita tecnologia embarcada, é, a maioria dessas equipes tem parceria com equipes de Fórmula 1, com, é, o caso dos americanos, com a Boeing, é, tem muita tecnologia, porque são, são, são foils, são, as velas são praticamente asas, né, é, então tem, tem muita tecnologia, isso tem alguns benefícios para o esporte, né, mas é, é natural que as pessoas que velejam em barcos convencionais se sintam, né, um pouco, é, como se estivessem vendo espaçonaves e não barcos, porque é uma coisa que ficou um pouco avante demais, né, é, agora você veja na, na classe olímpica, essa, essa, esse impacto, né, ele vem refletindo, hoje você tem metade das classes olímpicas usando o foil já, né, o kite, o, a prancha, o nacre, então são vários barcos já utilizando essa tecnologia, trazendo bastante velocidade, então, é, é uma evolução, né, se você for ver os barcos que eram olímpicos no passado, né, eram os 12 metros, 8 metros, 6 metros, barcos grandes, pesados, com grandes tripulações, é, hoje são, são barcos super, é, dinâmicos, é, que privilegiam muito, o pessoal mais jovem, né, porque são muito atléticos, né, e, e é uma evolução natural do esporte. Bom, Torben, super obrigado pelo teu tempo, uma pausa aí na Itália, na torcida que, é, você é a família Grael, na terceira geração, trazendo medalhas e alegrias pra gente aqui na vela, é, sucesso pra todos vocês, e muito obrigado. Muito obrigado a você, Elba, obrigado a todos os ouvintes aí. E aí tchau,